A CIDADE NO BRASIL 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 Segundo ele, os maiores problemas que possibilitam o aumento da violência fogem ao controle da polícia DROGAS Grupo ligado, o Comando Vermelho usa a mesma tática de Lampião para se esquivar da polícia Em Petrolina, 60 anos depois da morte de Bergolino Ferreira da Silva O Lambião O Cangasco voltou ao sertão Agora ele é comandado pelo tráfico A CIDADE NO BRASIL A região do Vale do São Francisco Que vive do cultivo da droga Só um minuto, só um minuto, Petroni Precisa da gente continuar Continuar essa notícia Que... será que eu vou falar CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.